Boa tarde pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre um material que eu procurei na internet e não achei, também não vi no manual, né, o procedimento, eu tô com o New Beetle 2010 e vou falar sobre o USB dele. O USB aqui, ele fica inserido nessa parte do meio aqui, eu vou colocar um pendrive 64GB que eu formatei em FAT32, e aqui tem uma adaptaçãozinha que eu fiz, tá feio, que eu vou colocar o DRC do Bit1, que é um controle remoto, mas isso daí não vem ao caso agora. Eu estava com um problema de funcionamento aqui do pendrive, inicialmente ele não estava funcionando, eu retirei, conectei tudo de novo e ele começou a funcionar. Não estava com esse pendrive, estava com um pendrive de 4GB, e eu tentei fazer o funcionamento dele no 64GB formatando em FAT32, tá? Utilizando o Windows 10, eu tive que baixar um programinha pra fazer essa conversão, porque ele só formata em NTFS e XFAT, tá bom? Vou ligar aqui o rádio pra vocês, pra vocês terem uma noção. Ele faz uma verificação aqui do CD, nesse caso não fez a verificação, mas nessa tecla aqui de CD, você altera, alterna entre auxiliar e a disqueteira no caso. Nós temos aqui a música, nós temos que fazer 6 pastas, você pode colocar uma quantidade, eu não passei de 30 músicas, vou baixar um pouco o volume aqui, pra não ter problema com nenhum direito autoral. Então, vamos lá, CD1 está aqui, só que é através do pendrive, tá? CD2, aqui, vou aumentar um pouquinho o volume pra conseguir ver, ó, track 1, eu troco a música, track 2, 3, 4, e assim vai. Ó, ele funciona como se fosse uma disqueteira realmente, tá? Mas através do pendrive, vamos lá, CD3, ele vai alterar aqui, ó, alterou pra CD3, 4, e assim vai. Ó, nós temos aqui, 5, CD5, CD6. Eu não fiz o teste ainda, pra verificar se ele tem a possibilidade de segurar e passar pra mais pastas. Eu vou fazer e posto num segundo vídeo, tá bom? Isso daqui é o funcionamento do USB do New Beetle, no caso o meu é um 2010. Se vocês tiverem um USB no New Beetle aí de vocês, quiserem mandar o vídeo ou coisa parecida, nós podemos estudar juntos, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Um abraço. O funcionamento das pastas são 6 pastas dentro do pendrive com formatação FET32.